Confiança, perto de anunciar o atacante Luíde, ex-CRB, vamos fazer uma análise rápida do jogador neste giro de notícias. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos falar da possível contratação do atacante Luíde, ex-CRB, vamos fazer uma análise rápida da carreira do atleta. Além disso, vamos falar também da segunda semana e reta final da preparação do Confiança para a Série B nas mãos de Rodrigo Santana. Além disso, vamos falar da chegada do atacante do lateral João Paulo, que já se apresentou ao Confiança. E por fim, do congresso técnico da categoria de bases, do Campeonato Santos Sub-20, está para começar. A gente vai fazer uma rápida análise sobre isso também. Mas antes disso tudo, não esqueça de se inscrever no canal, dar like neste vídeo, deixar seu comentário. Semana da Série B, muita coisa. Ontem nós não fizemos a live, porque eu tive alguns probleminhas pessoais. Mas hoje teremos uma live aqui, todos os dias, às 21 horas, teremos a live pré-rodada da Série B. Teremos bancada azulina, ou seja, uma semana bem recheada para você. Então não deixe de nos acompanhar. E para isso, preciso do seu like, da sua inscrição, da ativação das notificações, para que você não perca nada que acontece no Confiança. Vamos lá, a primeira notícia do dia, a notícia do Globoesport.com. Confiança encaminha acerto com o atacante Luíde, ex-CRB. O Alagoano Luíde tem 24 anos, ele também tem passagem por Figueirense e São Bento Londrina, e voltou para o CRB. No CRB ele tem 68 jogos e marcou 5 gols. Nas finais do Campeonato Alagoano, o Roberto Fernandes, que hoje não é mais técnico do CRB, foi demitido após a perda do título. Elogiou o aspecto tático do atacante, mas realmente é a única coisa que destoa dele. Luíde é um ponta, normalmente ponto esquerdo, mas ele pode atuar pelas suas pontas, vai jogar mais pela esquerda. Vou botar o mapa de calor dele da temporada passada na Série B na tela para vocês verem. E segundo dados do Sofarscore, na temporada passada, a Luíde fez 31 jogos pelo CRB na Série B, ou seja, foi muito utilizado na Série B em quase todos os jogos, mas ele apenas entrou em 21 como titular, ou seja, uns dois terços aí ele foi titular. Não é tão ruim assim. Fez dois gols apenas e deu quatro assistências. Mais um ponta que chega para a gente, não resolve o nosso problema do ataque. É um jogador muito questionado, a torcida do CRB está comemorando e até mangando da gente por conta da contratação, mas a gente já viu isso acontecer várias vezes. Jogador que vem desacreditado, acaba arrebentando aqui. Outras vezes ele vem muito festejado e acaba dando certo, enfim. Vamos esperar a conclusão das negociações. O que eu ouço falar nos bastidores é que está realmente muito avançada, e se ele tiver que vir, que seja bem-vindo. Agora a notícia do Jornal da Cidade. Rodrigo começa a formatar o Confiança. Rodrigo Santana chegou no Confiança tem mais ou menos duas semanas. Está na sua segunda semana de trabalho efetivo, entre idas e vindas, mais vindas do que idas, mais chegadas de novos atletas, repatriação do Volante Neto. Ele está tentando preparar esse time para a estreia na Série B. A gente não sabe como vai ser esse time de Rodrigo, nem dá para riscar nenhum time titular. E ainda vai começar pegando o Cruzeiro. Ou seja, muitos desafios, muitas novidades, muitas emoções nessa semana. Abre aspas para Rodrigo Santana. Estamos nos preparando para o melhor. Sabemos que iríamos enfrentar um adversário poderoso, mas com a certeza de que temos condições de superá-los. Estamos treinando bastante para isso. Confiança com o Rodrigo Santana tem treinado em dois turnos. Então, treinamento não falta. Tempo de trabalho também vai ter o tempo adequado, não. Mas em tempos de pandemia, em dois jogos por semana com esse calendário louco, duas semanas de treinamento se tornou um luxo. Então, esperamos que esse tempo de treinamento seja muito bem aproveitado e possa trazer frutos já no sábado contra o Cruzeiro. Notícia agora do Globoesport.com. Especialista em acessos para a Série A. Lateral João Paulo é apresentado no Confiança. João Paulo chegou da Tombense. Como ele estava jogando no Campeonato Mineiro, não vai ter grandes problemas físicos, ainda que ele tenha pego Covid recentemente, ainda precisa ser recuperado da Covid. De qualquer sorte, abre aspas para João Paulo. Todo time entra querendo subir na Série B. Nós sabemos que esse ano a Série B está como se fosse uma mini Série A, com grandes clubes que têm títulos nacionais e camisas muito pesadas. Mas com certeza o Confiança vai fazer um grande trabalho, está se reforçando. O professor Rodrigo é um cara muito estudioso, muito sábio. Eu vejo que parte muito do dia a dia, um ambiente saudável, sem muita disputa interna. Então, um time sólido. Um time que faça os pontos em casa e belisque os pontos fora. Eu acho que esse é o caminho. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande competição esse ano. Falou o João Paulo, novo lateral esquerdo do Confiança. Ele deu a letra, a fórmula é realmente essa. Solidez em casa, conseguimos crimesinhos fora. E a gente está fora da zona de rebaixamento. Espero que esse ambiente bom que ele fala se mantenha ao longo da temporada e que a gente consiga os pontos necessários para não cair. Última notícia do dia. Federação Sergipano de Futebol promete o congresso técnico do Sergipano Sub-20 na Série A1. O Sergipano Sub-20 na Série A1, que era para ter começado agora e em abril não começou. E vai ter seu congresso técnico, que está tendo na tarde de hoje, terça-feira, 25 de maio. Os 10 pontos que disputaram a Série A1 irão disputar a Sub-20 A1 também. São eles. Atlético Gloriense, América de Pedrinhas, Boca Júnior, Confiança, Dorense, Frei Paulistano, Lagarto, Maruinense, Itabaiana e Sergipe. Confiança, a gente não sabe ainda como vai encarar esse orneio Sub-20, porque a gente tinha reconstruído e já destruiu o trabalho do Sub-20. Zé Carlos chegou para comandar o Sub-20, começou os treinamentos, começou a fazer amistosos, começou a preparação, mas com a saída de Daniel Paulista ele foi ser auxiliar técnico do time profissional e com a saída de Neto, o fisiologista para o CRB, o fisiologista da categoria de base, Diego, sobe para o time profissional e a gente não sabe atualmente como está a categoria de base do Confiança. Inclusive é uma boa pergunta para a gente fazer para a diretoria. A categoria de base aí, ao que parece, está desativada até trazer um novo técnico, enfim, reconstruir a comissão técnica. Vamos aguardar e vamos ficar bem atentos sobre isso também. Não só de Série B a gente pode viver, tem que olhar tudo, já começou o investimento, tem que concluir para não ter dinheiro jogado fora. É isso meus amigos, o que vocês acham da possível chegada do vídeo? Deixem suas opiniões, deixem seus comentários. Hoje à noite vamos fazer uma análise de todos os reforços que chegaram no Confiança na nossa live diária. A gente vai analisar todos os reforços, o que rendeu, o que não rendeu, o que pode melhorar e assim já vai começando a ter o panorama para a Série B de 2021. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho